Queridos, a parte do Senhor Jesus, nós estamos em um período de virada do mês de outubro para esse início de novembro e aí uma sequência de algumas datas religiosas, algumas até sendo divulgadas nas redes sociais falsamente como por exemplo dizer que dia 31 de outubro é dia das bruxas aqui no Brasil, dia de Halloween essa festa nem é brasileira, não é da cultura brasileira, é uma festa pagã e nem é da nossa cultura aqui pois bem, e até já foi decretado pela anterior presidenta Dilma que é dia nacional de evangelização etc isso aí não vem ao caso que a imperialização da igreja começou assim também com Constantino em 300 e pouco mas não é o assunto agora né, e aí a gente passou dia 1º que aqui no Brasil tem esse costume católico de ser o dia de todos os santos e hoje dia 2 o chamado dia de finados né, mas o Halloween é uma festa pagã, certo, de origem irlandesa não pode ser misturado aqui com essa cultura católica, mas acaba ficando tudo mesmo bobo devido à questão do sincretismo que foi o que também aconteceu com relação ao dia de finados, conhecido aqui no Brasil, mas na verdade é baseado no dia dos mortos que vieram lá da cultura dos aztecas, maias, né, aqueles povos que estavam aqui na América muito antes de toda a Europa chegar aqui e com a chegada dos espanhóis houve então esse sincretismo, porque também todo mundo sabe que havia uma questão catequista, né a igreja católica estava aí desesperada por conta da reforma no início de 1500 e aí lançou sua contra-reforma e nessa questão da contra-reforma então eles vão militar, né, para poder reconquistar, ganhar novos membros e reconquistar os que eles tinham perdido também e aproveitar então as colonizações e junto com todos esses países europeus entrando na América aqui principalmente e aí só que ao chegar aqui em vez de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus o que eles fizeram? Eles foram pelo caminho do sincretismo foram pegando as festas locais, a cultura local e aí foram ali fazendo certas substituições na mentalidade deles, obviamente essa data do dia de finados acaba mexendo com todos nós quem não perdeu um ente querido, quem não perdeu um amigo, né, quem não perdeu um irmão em Cristo quem não perdeu aí alguém realmente ligado a sua, de muito afeto, que faz falta para nós, né e amigos são mais chegados que irmãos, às vezes a gente chora muito mais por um amigo do que até mesmo por alguém, algum parente, algum familiar e cada um conhece a sua dor, cada um sabe da sua dor a questão toda é que a gente é uma realidade, a morte, isso é fato e nós não podemos ficar brincando de querer tapar o sol com a peneira, como se diz, né então a Bíblia diz que na verdade uma boa parte desse nosso entristecimento, essa tristeza, né essa dor que nós temos da perda de um ente querido, essa dor que a gente tem relacionado a alguém que parte, o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicense 4 do 13 em diante que infelizmente parte de ignorância, né, e da falta de esperança consequentemente por exemplo, verso 13 não quero irmãos que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança é claro que originalmente essa festa dos mortos mexicana, na verdade é uma festa é um dia alegre para eles só que a questão é que eu não sei até que ponto eles têm essa esperança da vida eterna na verdade é um culto aos mortos, né, no dia dos mortos, por exemplo é como se o dia primeiro fosse o dia das crianças, as crianças podem até voltar os mortos voltariam, né, eles fazem nas casas deles, altares com flores, com comidas, é um dia alegre e é tipo assim, o morto volta naquele dia para visitar, para ver como é que a família está e a família se sente bem nessa questão espiritual, né a gente sabe que morto não volta, então daí vem uma primeira ignorância a respeito disso, né a Bíblia diz, Jesus, por exemplo, nos contou em Lucas capítulo 16 uma parábola em que do rico e do Lázaro e o rico desesperado lá no Hades ficou ali querendo saber assim olha, por favor, por favor, manda alguém, né alguém voltar lá nos meus parentes, lá entre os vivos para eles poderem não vir para esse lugar de tormento e a Bíblia é muito clara quando diz que eles têm a palavra de Deus, as escrituras representadas ali por Moisés e os profetas hoje nós temos o evangelho, graças a Deus por isso, né então, diz assim, olha, se os vivos não estão ouvindo a palavra, não estão ouvindo os evangelhos não estão ouvindo os profetas, não estão ouvindo Moisés então, eles não acreditaram, ainda que alguém, né, dos mortos ressuscitasse esse ressuscitasse aqui não é a ressurreição de João capítulo 11 onde Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida aqui seria o simples fato de um morto voltar aqui, né, então tem a ignorância dessa cultura ali mexicana e também a ignorância por parte aqui dessa cultura católica que foi colocada no Brasil por exemplo, as pessoas vão ao cemitério, vão acender velas vão ali, né, numa intenção, numa boa intenção até mas, infelizmente, partindo de uma ignorância de que passou para a eternidade, segue-se o juízo o livro de Hebreus nos fala sobre isso então, não adianta ninguém estar intercedendo aqui por ninguém não adianta missa de sétimo dia não adianta acender vela para iluminar o caminho de ninguém não existe reencarnação as pessoas morrem, não vão voltar para esta vida né, não existe existiu a encarnação de Cristo Jesus somente ele é o único que existia anteriormente né, ele já pré-existia e ele veio aqui se manifestar humanamente aqui na Terra nós, por exemplo, não pré-existíamos nós fomos criados quando eu e você nascemos no ventre da nossa mãe nós fomos criados do nada no ventre da nossa mãe correto? e aí a gente passa a existir e é um ciclo natural de nascer, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer nós precisamos entender isso é doloroso, a gente não aceita na verdade, eu não quero estar vivo se um dia eu perder minha mãe, eu já perdi meu pai com 3 anos de idade e outros entes queridos um dia eu perder minha mãe, minha irmã perder minha esposa, meu filho eu não gostaria de estar vivo eu vou ser sincero aqui para vocês né, e se um dia passar eu estiver vivo e presenciar isso eu preciso ser absorvido eu preciso absorver eu preciso ser realmente inundado com o conceito do reino de Deus de que da promessa de Jesus em João capítulo 11 eu sou a ressurreição verso 25, 26 eu sou a ressurreição e a vida quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá tu crê nisso? a mesma pergunta que Jesus fez para Marta e Maria né, faz para nós também hoje aqui agora, esse nunca morrerá é nunca morrerá eternamente a versão, nova versão internacional complementa com isso, né eternamente na nossa João Ferreira Almeida não está e as pessoas confundem e aí existe até esses hinos triunfalistas aí, hereges né, e virou até jargão em muitos meios evangélicos ah, quem tem promessa não morre isso aí não é bíblico isso certo? nós vamos morrer sim porque a gente vai envelhecer e só, e para entrar no céu a gente tem que morrer a não ser que nós estejamos vivos no arrebatamento na vinda de Jesus né, durante todo esse processo da vinda de Jesus existe um momento do arrebatamento que é justamente esse contexto de Tessalonicense capítulo 4 onde Paulo falou para nós não sermos ignorantes consequentemente não nos entristecermos como os demais que não tem esperança que esperança se cremos que Jesus morreu ressuscitou assim também os que em Jesus dorme Deus o tornará trazendo então ao invés da religião ficar né enganando as pessoas certo ou tentando tapar o sol com a peneira ó, fica quietinho aí aguenta aí firme aí né ou então dizendo vai reencarnar se preocupar não ele vai voltar numa outra vida ou então não a gente vai fazer uma prece por ele aqui vamos acender uma vela e eles vão ir para o caminho melhor o caminho de Deus vão para o céu ao invés de a gente estar enganando as pessoas a gente tinha que preparar as pessoas para a realidade a morte é uma realidade o nosso Senhor e Salvador Jesus morreu o nosso mestre o nosso guia o nosso centro o nosso fundamento como é que eu posso me dizer discípulo de Jesus como é que eu posso estar de repente dizer olha eu sou um cristão ó não minha religião é o cristianismo mas eu não quero morrer como Jesus não é o fundador do cristianismo quem fundou foi os homens mas como se o fundamento a base da nossa fé cristã morreu e ressuscitou como é que eu não quero passar por esse processo de morrer e de ressuscitar então gente vamos ficar firmes nesse propósito Deus console você com forte recentemente a gente perdeu muitos entes queridos na nossa igreja continuamente as pessoas estão perdendo seus entes queridos é um processo que acontece naturalmente Deus console Deus conforte você o texto lá de Tessalonicense diz ali no final olha consolai-vos uns aos outros com essas palavras não é com vãs filosofias não é com falsas promessas não é com com revelações de coisas que Deus não falou ninguém pode dizer pra você ó fulano foi pro inferno fulano foi pro céu infelizmente já vi muito falso profeta em igreja querendo consolar os outros nesse sentido esse poder não tá na mão de homem nenhum correto? o recado quando alguém morre pra nós é uma reflexão pra nós os vivos que estamos vivos certo? refletirmos sobre como está a nossa vida hoje e agora tá bom? que Deus abençoe poderosamente conforte console quem perdeu seus entes queridos agora coloque sua fé em Jesus confie e espere nele ele morreu mas ele ressuscitou essa é a esperança verdadeira essa é a alegria que tem que inundar a nossa alma a ressurreição é o foco do cristianismo a morte e ressurreição de Jesus daqui a pouquinho vai chegar Natal e vão dizer pra você que o foco do cristianismo é o nascimento de Jesus não é o nascimento de Jesus não é o foco da fé cristã do evangelho do cristianismo o foco do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus ó pastor Ronaldo que coisa mal assombrada que coisa aí obscura sim senhor nós não cultuamos a morte nem como os mexicanos fazem nem como esses extremistas do estado islâmico estão fazendo isso é um culto a morte isso aí é utilizar a morte de maneira estúpida violenta ignorante pra maltratar pra ameaçar na verdade nós já somos livres de Jesus o maravilhoso do evangelho é que fala que o pecado gera morte mas o dom gratuito é dado por Deus em Cristo Jesus o cristianismo fica só dizendo ó vai morrer a ciência diz assim ó vai morrer você vai lá no médico lá tem uma doença terminal vai dizer assim meu amigo você vai morrer o cristianismo não ele diz assim olha nós vamos morrer mas existe ressurreição vida eterna em Jesus tá bom Deus abençoe amém amém amém